Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Me chamo Andrade Vance, sou dono do canal Pedreiro Mineiro e Andrade Silva. Fui convidado pelo Concurso do Nome para trazer essa videoaula top para vocês sobre por que é fácil passar no IBGE. Lembrando que eu sou pedreiro, só que também sou pedagogo. Estou concursando o curso de pedagogia e formando ainda este semestre, se Deus permitir. Beleza? Lembrando também que eu sou ex-rescenseador do IBGE e lá no meu canal falo de tudo sobre o IBGE, beleza? Então depois que termina esse vídeo, corre lá e nos conhece lá também o nosso trabalho, belezinha? Então sem mais delongas, vamos iniciar a aula. Quero agradecer também o nosso amigo aí, Concurso do Nome, de pelo espaço aqui no canal topzera dele também, que a gente acompanha também, belezinha? Então bora lá. Pessoal, por que é fácil passar no IBGE? É o seguinte, a primeira coisa é que vai ter muitas vagas. Vai ser mais de 200 mil vagas para o IBGE. Então é quase impossível, digamos assim, você não levar uma vaga dessa para casa. Lembrando que quanto mais vagas, mais concorrentes, né? Mas imagina aí um concurso de mais de 200 mil vagas. É muita vaga e com certeza é muito fácil levar uma para casa. Esta é só a primeira coisa, hein? Olha, vagas em todas as cidades. E aqui mora um ponto importante. Por que ter vagas em todas as cidades se torna mais fácil passar no IBGE? É o seguinte, quando tem concurso público, é muito possível que uma pessoa deixe a sua cidade para concorrer na outra. Imagina que eu moro aqui na minha zona aqui e vai ter um concurso no meu município vizinho. Então é lógico que eu vou para lá concorrer àquele concurso. É o que vai acontecer em APM do IBGE. Só vai ter esse concurso em algumas cidades. Então o pessoal de uma cidade vai deslocar para concorrer nas outras. E quando vai no processo seletivo do IBGE, isso não vai ser possível. Por que? Vagas em todas as cidades. Então você só vai concorrer com a sua cidade. Ah, mas a minha cidade é grande e a minha cidade é pequena. Então, ou grande ou pequena, você vai concorrer apenas com a sua cidade. Mas quanto maior a cidade, mais vagas vai ter. Então, quanto menor a cidade, menos vagas. Então, vai se tornar mais fácil você passar no IBGE por causa disso. Não vai ter aquele negócio de pessoas da cidade vizinha virem concorrer com você aqui da sua cidade. Então pode ficar tranquilo que você vai concorrer somente com a sua cidade. E isso é um ponto positivo para que se torna fácil levar a vaga para casa. Outra coisa importante também é que a prova para recenseador vai ser nível fundamental. Também vai ter a prova para a CNACS, que é nível médio. Só que recenseador, a maioria das vagas, se não me engano, é mais de 160 mil vagas para recenseador. E esse nível vai ser fundamental. Então, a prova vai ser super fácil, né? Então, não vai ser aquela prova de bicho de sete cabeças, digamos assim. Vai ser muito fácil por ser de nível fundamental. Tem também muito tempo para estudos. Por quê? Já desde o ano passado que saiu o edital. Então, tem pessoas aí que já tem mais de ano se preparando. Ah, mas eu não tenho mais de ano que estou me preparando. Então, comece a preparar para aqui que hoje ainda dá tempo. E mesmo assim, ainda não foi lançado o edital. Foi lançado o edital do ano passado, mas possivelmente vai ser lançado outras datas, né? Que era para ser lançado este mês, mas ainda até agora não. Mas ainda tem muito tempo para estudos, beleza? Aproveita este tempo, comece a estudar, comece a pesquisar, comece a entrar no meu canal lá também e vê a enxurrada de vídeos que nós temos lá, só esperando você estudar, beleza? Então, olha muito tempo para estudos, porque quando sai edital, geralmente você não... Quando sai um concurso, geralmente você não estava esperando por ele. Agora, este concurso do IBGE já tem desde um ano atrás, nós já estamos esperando ele. Então, é muito tempo para estudo. Então, vai se tornar muito mais fácil passar, porque já tem muito tempo que nós estamos falando deste concurso, beleza? Então, outra coisa importante também, muito conteúdo grátis para estudo. Você é possível passar no IBGE apenas estudando aqui pelo YouTube e alguns materiais grátis na internet. Então, é muito fácil. Você tem provas antigas, inclusive provas até de 2020, né? Que foi lá no teste de homologação do Rio de Janeiro, aplicada lá. Então, tem muitos conteúdos gratuitos aí que você pode estar adquirindo. Muito mesmo, pessoal, muito mesmo. Sem contar com os canais que falam tudo sobre o processo. Que esse meu canal, Pedreiro Mineiro, é um dos canais que fala tudo. Tudo, tudo, tudo. Não vai ter dúvida alguma que você vai para a prova do IBGE já preparado, sabendo que vai estar te cobrando lá e o que você precisa fazer para conseguir uma vaga, belezinha? Então, é isso aí. Espero vocês lá no meu canal. E também quero agradecer mais uma vez o nosso amigo Concurseiro Nome pelo espaço aqui no seu canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e possam fazer bom uso, belezinha? Um grande abraço e até a próxima. Falou!